Olá, tudo bem? A partir da próxima segunda de 17, o Câmara Repórter está de volta com reportagens e entrevistas sobre os principais assuntos da capital e do nosso estado. Um telejornal feito para você que gosta de ficar por dentro de tudo o que acontece no poder legislativo de Natal. E o nosso encontro é de segunda a sexta, às oito e meia da noite. Conto com sua audiência. Até lá! Legenda Adriana Zanotto